Olá pra você que acompanha o canal, pra você que acabou de entrar, seja muito bem-vindo. Eu espero que esse canal faça diferença na sua vida como tem feito na vida de muita gente. Nesse vídeo eu vou falar sobre indiferença. Quando o marido ou a esposa acha que você não tá nem aí pra aquilo que ele sentiu. Ele tá tão disposto a separar e ele acha que você, né, não entende que feriu os sentimentos dele. De que você ofendeu e que é por isso que ele não quer mais estar ao seu lado. Eu vou falar pra você que o teu marido ou a tua esposa não quer te dar uma chance. Porque fala que você não muda. Porque fala que você quer tudo do teu jeito e que não tem mais vontade de ficar do teu lado. É pra você que eu vou falar. Eu vou ler aqui um comentário de uma das pessoas que acompanham o canal. que assim como você, passam por esse martírio. E o conselho que eu vou dar pra ela, com certeza vai te ajudar muito. Cris, meu marido tá reclamando de tudo. Ele sempre acha que tem razão. Fala que sou chata, que procuro briga, sendo que ele é quem começa. Fica me desprezando, me olhando com indiferença. E tudo sempre tem que ser do jeito que ele quer. O que devo fazer? Me ajuda. Eu vou dar um exemplo pra vocês de uma das pessoas que eu atendo durante as sessões de terapia matrimonial. E uma avaliação que eu fiz em relação ao caso dela, e eu imagino que você esteja passando pelo mesmo problema, é o seguinte. Ela fala, Cris, né? Eu não tenho motivo pra estar, assim, falando essas coisas a meu respeito. Ele fala isso. Eu falo, ah, mas o que ele fala de você? Ah, ele fala que eu não mudo, que eu sou controladora, que tudo tem que ser do meu jeito, e que a convivência comigo era um inferno. Mas não é bem assim, não. Então eu percebi, na verdade, que esses desabafos dela tinham muito a ver com o que o marido considera de indiferença, né? Então, pra ela, tanto fez quanto faz. Ela não se importa com o que o outro sente. Tudo tem que ser do jeito dela e ela não se importa. E eu disse pra ela o seguinte, olha, se você quer esse marido de volta, porque a única coisa que ainda funciona entre vocês é a intimidade. Então, vamos procurar se aproximar cada vez mais da intimidade de vocês, né? Do sexo. Algumas pessoas, nem isso mais tem, né? Mas o marido faz uma leitura, né? Desse movimento dela. E pra esse marido, ela é debochada. Ela é indiferente. Ela é irônica. Isso tudo porque ela não se permite entrar em contato com a dor dele. Ainda que você não compreenda... Não compreenda não, desculpa. Mas presta muita atenção aí e anota, tá? Ainda que você não concorde com o seu marido. É necessário que você compreenda o lado dele. A versão dele. A dor dele. As reclamações dele. Os incômodos dele. Como se você conseguisse, com o melhor amigo ali, sentir o que ele sente. E não subestimar-se tanto assim, aquelas queixas, aqueles incômodos, aquilo tudo que te afasta dele. Como que você subestima tanto se isso te afasta dele? Marido, você também, da sua esposa, você que assiste aqui no canal. Como é que você subestima isso se isso anda te afastando cada vez mais do seu amor? Então, um dos maiores desafios que eu percebo na vida dos casais é esse, né? A gente não quer se aproximar daquilo que incomoda da dor. A gente quer virar a página. Ah, isso já foi, já pedi desculpa e tal. Mas entre em contato. E num outro momento também, permita que ele entre em contato com a sua dor. Então, na hora que ele estiver se manifestando, deixa falar. Deixa achar que tem razão. Deixa falar tudo. Deixa desabafar tudo. Deixa detornar. E diga, eu compreendo. Eu vou pensar nisso que você me falou. Eu sinto muito, eu lamento muito por você. E abraça e pega na mão. E num outro momento, não é na hora. Ai, porque não era bem assim. Não. Num outro momento, num outro dia. Olha, meu amor, né? Lembra que você me falou sobre isso? Você vai pegar uma coisinha de cada vez e vai restaurando. E mostrar e convidar ele pra entrar em contato também com a sua intimidade. O porquê daquela sua manifestação. O porquê ele sentiu aquilo vindo de você. Porquê que você agiu daquele jeito e ele te interpreta, né? Daquela forma como você respeita. Os porquês vêm depois. Lapidando uma coisinha de cada vez. Assista mais vídeos aqui do canal que com certeza vão te ajudar. Eu vou falar muito mais sobre esse tema também. Deixa aqui também o seu depoimento. Quero saber se você tá passando por isso. Já passou. Como é que anda o status da sua relação? Tá tudo bem? Melhorou? Deixa aí o seu depoimento, o seu pedido de ajuda. Eu vou ficar muito contente se eu puder te ajudar. E adoro ler os comentários aqui, porque eu gosto de acompanhar. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, compartilhe, recomende. Tá vendo esse sininho que tem aí? É só clicar pra receber as notificações dos novos vídeos que vêm por aí. E tem um i aqui em cima. É só clicar pra ver outros vídeos semelhantes a esse. É só clicar pra ver outros vídeos.